Boa noite, a partir do próximo dia 28, os cardeais do mundo inteiro vão se debruçar na escolha do sucessor de Bento XVI. O Papa da Igreja Católica hoje causou surpresa ao anunciar a renúncia. O legado de Bento XVI e os caminhos da igreja a partir de agora são temas em debate nesta edição do Jornal da Cultura. Teremos também a presença do ex-cardeal primaz do Brasil e arcebispo emérito de São Paulo, Dom Cláudio Humis. E você vai ver também. Idade avançada e saúde frágil foram os motivos alegados por Bento XVI para justificar a renúncia. Pelo menos cinco cardeais brasileiros deverão votar na escolha do novo Papa. Conheça um pouco da história do cristianismo, religião que se espalhou pelo mundo e enfrentou divisões. Sem teto organizam reforma de prédio invadido no centro de São Paulo, onde há dezenas de edifícios vazios que poderiam virar moradia. Carros alegóricos abusaram da tecnologia na primeira noite de desfiles das escolas do Rio de Janeiro. Nossa bancada tem hoje a presença do cardeal Dom Cláudio Humis, acerbispo emérito de São Paulo e do historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Vila. O mundo foi surpreendido hoje com a notícia da renúncia do Papa Bento XVI depois de quase oito anos como líder da Igreja Católica. O Santo Padre disse que deixava o pontificado devido à idade avançada e à saúde frágil. É a primeira renúncia de um Papa em seis séculos. O anúncio foi feito pelo próprio Papa durante uma reunião de cardeais sobre canonização no Vaticano. Em latim, Bento XVI disse que não tinha mais forças e afirmou. Para governar a barca de São Pedro e proclamar o Evangelho é necessário tanto a força da mente como a do corpo, o que nos últimos meses se deteriorou em mim. Uma extensão em que eu tenho de reconhecer minha incapacidade. Declaro que renuncio ao ministério como bispo de Roma, sucessor de São Pedro. O porta-voz da Santa Sé, Federico Lombardi, disse que a declaração foi uma surpresa. Negou que uma depressão ou uma doença grave sejam os motivos da saída do pontífice de 85 anos. Chamou o ato de gesto de coragem e concluiu afirmando que a renúncia será formalizada no dia 28 de fevereiro. O alemão Joseph Ratzinger, que adotou o nome de Bento XVI, está no comando da Igreja Católica há quase oito anos. Ele foi escolhido em 2005, quando tinha 78 anos, para suceder o carismático e popular João Paulo II. Nos últimos meses, vinha aparentando fragilidade. Segundo o brasileiro Monsenhor Marcos Pavan, diretor do coro da Capela Sistina e amigo próximo do pontífice, Bento XVI já dava indícios de que iria deixar o cargo. Quando ele deu uma entrevista ao jornalista Peter Sevat, naquele livro que ele escreveu Luz do Mundo, ali ele dizia justamente que quando um Papa sente que não está mais em condições físicas, morais ou espirituais para exercer o cargo que lhe foi confiado, então o Papa tem o direito e em certas circunstâncias o dever de se demitir. Em 2009, o Papa foi visitar uma igreja na cidade de Áquila, que tinha sofrido um terremoto. Naquela igreja está a urna de vidro com o corpo de São Celestino V, que foi um Papa que renunciou ao pontificado. E o Papa, quando se aproximou da urna, tirou o próprio palho, que é aquela estola de lã, que significa justamente o poder do Papa, tirou e colocou sobre a urna de vidro do Celestino V. Quer dizer, é um ato também bastante significativo. Georg Ratzinger, irmão do Papa, afirmou que Bento XVI já planejava a renúncia. Ele contou que o médico do pontife se proibiu viagens transatlânticas, recomendou descanso e o orientou a se afastar do trabalho. O papado do conservador e teólogo alemão foi marcado por crises, como as denúncias de abuso sexual envolvendo padres que o obrigou a perder perdão público, e o vazamento de documentos secretos do Vaticano, através de seu mordomo pessoal, que mostrou a luta interna pelo poder na Santa Sé. Nas questões morais, se manteve inflexível. Condenou o aborto, as células-tronco e o casamento gay. Publicou três livros sobre Jesus. Escreveu três encíclicas, que criticam o cristianismo moderno e o materialismo europeu. visitou a América Latina em duas ocasiões e canonizou o Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. Antes de Bento XVI, a Igreja Católica tem o registro da renúncia de Gregório XII, no ano de 1415. Uma pequena correção aqui. Nós dissemos na escalada, na abertura do jornal, que Dom Cláudio era cardeal primaz, ele é cardeal emérito de São Paulo. Desculpe pelo equívoco, Dom Cláudio, mas muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Cultura, que nos honra muito. Eu que agradeço, sim. Dom Cláudio, se falava a respeito dessa possibilidade da renúncia do Papa Bento XVI na Igreja, tendo em vista que ele já tinha dado esses sinais que a gente viu aí na reportagem, ou era um assunto que não se tocava muito? Sim, a partir desses indícios, de tanto em tanto, surgia esta alegação, essa suposição. Será que esse Papa um dia vai renunciar ou são apenas indícios que depois não vão se realizar? E também, vendo a grande dificuldade que um Papa teria, depois de 600 anos de renunciar, depois de 600 anos que aconteceu, o último Papa que renunciou. Então, isso, claro, tornava mais difícil que ele tomasse essa decisão. E, por isso, tomando essa decisão, ele, de fato, mostrou-se muito corajoso e, depois, um gesto de grandeza e também de muita humildade, de muita humildade. Não é apegado ao poder, ao prestígio. Ele viu, percebeu que não tem mais as condições suficientes, segundo ele, e, portanto, renuncia e quer entregar isso a outra pessoa que tem as maiores condições. Então, isso é um gesto de grandeza. Vila, quer fazer uma pergunta? O senhor acha, qual os desafios do novo Papa agora que deve enfrentar nessa segunda década aí do século XXI? Quer dizer, o conclave, certamente, ao eleger um novo Papa, vai passar por essa questão central. Qual o senhor considera os principais desafios que devem ser enfrentados pelo novo Papa agora no século XXI? Alguns são desafios que esse mesmo Papa, que está renunciando, teve que enfrentar e administrar e conduzir, como são, por exemplo, toda a questão de uma nova cultura dominante no mundo, a cultura pós-moderna, urbana, globalizada, que se impõe cada vez mais e que é uma cultura relativista, laicista e, muitas vezes, até com certa animosidade contra a religião. Então, esse enfrentar essa situação, o novo Papa deverá continuar a conduzir, não no sentido de a Igreja condenar o mundo. Não, Jesus Cristo disse que ele não veio condenar o mundo, ele veio salvar o mundo. E isso que o Papa tem que incutir na Igreja e ele mesmo tomar a direção disso. Não condenar o mundo, mas, de fato, marcar presença e buscar iluminar o mundo com a luz do Evangelho. Então, esse é um dos desafios. O outro é toda essa questão ainda da pedofilia, etc., que continua, obviamente, não totalmente solucionada. Muitas coisas já se conseguiu avançar, graças a Deus, esse Papa foi firme nisso, muito claro e muito racional também nisso. Mas é uma situação que ainda tem que ser administrada, talvez por um bom tempo. Esses percalços que o Papa enfrentou durante o seu pontificado, o senhor acredita que isso pode ter pesado na sua decisão, para além da fadiga física? Eu creio que não diretamente, não no sentido que ele renuncia porque ele cansou, digamos, disso, não. Todo esse esforço que ele teve que fazer certamente influiu na fragilização dele. Isso, sim, nesse sentido indireto, pode ter influído, certamente. Mas não no sentido que ele não se sinta, digamos assim, com coragem de enfrentar essas situações. O que ele fez, de fato, com muita racionalidade, com muita fé. Eu sempre digo, é um Papa, foi um Papa e é um Papa ainda até dia 28, de muita racionalidade, mostrando que a fé e razão não se contradizem e, por isso, ele também tem um diálogo muito mais aberto com o mundo científico, com o mundo da cultura atual, etc. Além disso, ele é um Papa muito sábio e muito inteligente. Então, de fato, ele conseguiu administrar e conduzir a igreja através dessas dificuldades. Mas, repito, são dificuldades que também o novo terá que enfrentar. Mas sempre se trazem também novos, novos problemas, novas situações. E isso que cada Papa, nesse sentido, é diferente do outro e deve trazer também a sua contribuição original. E, certamente, o novo Papa terá novas frentes que ele deverá também enfrentar. E, sobretudo, esse diálogo maior e sempre maior com o mundo de hoje. A igreja terá o período da quaresma, que começa na quarta-feira, de cinzas, para escolher o novo Papa. Os fiéis devem conhecer o novo pontífice até a Páscoa. O anúncio da renúncia do Papa pegou os fiéis de surpresa. Apesar disso, os católicos apoiam a decisão de Bento XVI. Ele tem mesmo obrigação de falar para o povo que, no momento, ele está debilitado, não está bem ou que tem alguma outra coisa, né? Leva-se o fator aí da idade, né? São muitos compromissos, são muitas viagens. Ele, se a pessoa não tem mais essa disponibilidade, não tem mais essa condição, por que que nós vamos forçar? O padre Juarez de Castro, da Arquidiocese de São Paulo, encontrou Bento XVI em Roma há um mês. E lembra que o Papa aparentava muito cansaço. A gente já tinha notado já que ele estava muito abatido. O Papa já assumiu o pontificado, já idoso, mas além de ser idoso, ele também tinha um problema de saúde, mas isso foi acumulando. A saída do Papa Bento XVI do posto máximo da igreja acontece em um momento que o catolicismo perde fiéis. Um milhão e meio a menos entre 2000 e 2010, segundo o último censo no Brasil, país com mais católicos no mundo. Para o frei dominicano Carlos Josafá, o fenômeno explica-se pelo surgimento de novas religiões. O mundo de hoje é mais religioso do que há 50 anos atrás, mas há mais experiência religiosa, procura de experiência. Então eu vejo muito nessa busca de felicidade, por diferentes formas de experiências, essa multiplicidade. Segundo o porta-voz do Vaticano, o padre Federico Lombardi, a Igreja Católica terá um novo Papa até a Páscoa, no próximo dia 31 de março. O sucessor de Bento XVI será escolhido pelo conclave, reunião a portas fechadas com os cardeais da Igreja Católica. Agora, toda a cúria romana, todo o governo, ele tem que se colocar à disposição desta nova eleição, desse conclave. Então praticamente você para toda a igreja para isso. Dom Cláudio, o Vila perguntou a respeito dos desafios e o legado de Bento XVI ao longo desses quase oito anos. Qual o que o senhor diria que foi o principal legado dele? Eu penso que a coisa mais importante que esse Papa trouxe com o pontificado dele foi exatamente o diálogo com a cultura atual, com a cultura pós-moderna. Essa capacidade de reconhecer a função da razão humana, o grande valor da racionalidade e ao mesmo tempo de mostrar como essa racionalidade moderna não contradiz a fé e nem pode, porque a verdade é uma só. Então não há possibilidade. Se houvesse alguma contradição ou a ciência não estaria, de fato, teria terminado, digamos assim, a sua pesquisa, ou então a fé deveria, de fato, procurar ver o que está, de fato, no Evangelho de Jesus Cristo, na Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus não pode contradizer a razão humana, não pode. E por isso, esse foi talvez o legado mais forte, porque ele tem uma qualidade muito grande, ele é um grande intelectual, um grande pensador, um homem muito racional e ao mesmo tempo um homem santo e um homem muito sábio. Mas ao mesmo tempo que a gente viu, por exemplo, o Papa aderindo à internet, ao Twitter, a gente viu que alguns movimentos, ele foi muito contrário, por exemplo, a algumas questões relacionadas ainda ao uso de anticoncepcionais. Como é que o senhor vê essa questão? Sim, porque aí, ali, entra toda a questão da moral católica, que se baseia no Evangelho, naquilo que são os ensinamentos de Jesus Cristo, e onde a Igreja não pode, sem mais, modificar os ensinamentos de Jesus Cristo. É claro que a moral sempre é um campo em que se deve aprofundar, em que se deve, de novo, sempre retomar os assuntos, porque a moral significa aplicar a sua fé, quer dizer, viver a sua fé na prática. Como é que essa fé, ela ilumina a minha prática? Isso é sempre um grande caminho que se faz. A Igreja também faz, através dos tempos, um caminho ali. Vamos colocar aqui nessa conversa outro colaboracido do Jornal da Cultura, o filósofo e teólogo Mário Sérgio Cortella. Ele conversa com a gente pelo telefone. Cortella, se você estiver me ouvindo, pode aí dizer para a gente como que você recebeu essa notícia e qual a análise que você faz desse ato de Bento XVI. Eu recebi isso, em inglês, com uma expectativa positiva, como uma esperança, não como um homem de igreja, aquele que não sou, como de fato, com qualidade Dom Cláudio é, mas como alguém que leigo, olhando do lado externo, entende uma demonstração de inteligência. Independente de alguém ser, por exemplo, católico ou não, cristão ou não, existe aí, neste ato de Bento XVI, uma demonstração de capacidade de fortalecer a instituição que ele ajuda a dirigir. Por outro lado, é sim a renúncia a uma possível, possível, claro, vaidade que ele não demonstra ter e que qualquer ser humano talvez gostasse de estar adiante de uma instituição com esse porte até mais tempo, até o final da sua própria vida. Portanto, eu fiquei, claro, como todo mundo, preso em relação ao momento, mas não nega de maneira alguma a inteligência que Bento XVI manifestou durante o seu papado até este momento. Vila, você tem uma pergunta para fazer? O Dom Cláudio, olha, eu vou usar expressões que não são muito do campo religioso e tal, mas João Paulo II era uma espécie de líder de massas. Ele pegou um momento histórico do fim das ditaduras militares na América Latina e, especialmente, do fim do socialismo. O chamado socialismo real ruiu. E ele, um polonês que viveu e conheceu, primeiro, a experiência ainda da ditadura na Polônia, depois da invasão da Alemanha nazista e, posteriormente, do longo período do socialismo, toda aquela experiência. E teve um papel político decisivo nesses momentos históricos, especialmente no fim do socialismo na Europa Oriental. O Papa Bento XVI, como o senhor próprio destacou, já era, vamos dizer assim, não era um agitador de massa, mas era um teórico, tem discussões famosas, uma delas com o Habermas, por exemplo, mas não era, vamos dizer assim, esse líder de massas. Como é que se coloca hoje essa tarefa para um novo Papa, agora nesse conclave, frente a essa nova situação? Quer dizer, o cristianismo, especialmente no Ocidente, ele sofre, na América Latina em especial, uma forte presença de grupos evangélicos que foram se expandindo em vários países, inclusive no Brasil. Quer dizer, esse Papa que deve aparecer para o cristão, qual deve ser? É o filósofo? É o teórico? Ou é isso uma espécie de agitador de massas? Claro que o ideal seria que fosse ambas as coisas conjugadas e bem conjugadas, sim. E por isso sempre, eu sempre digo, o Papa é sempre um homem diferente, os Papas nunca são iguais, não vai haver um novo João Paulo II, nem vai haver um novo Bento XVI, não vai. Será uma surpresa que, aliás, faz parte da história humana, a história humana caminha, também a história da Igreja caminha assim, com essas novas personalidades que trazem, aspectos novos. Então, o fato é que, de fato, a Igreja precisa muito, alguém que tenha muita proximidade com o povo, alguém que empolgue, que fascine o povo, precisa disso. Isso é muito importante para transmitir a fé também com o coração e com a fascinação também, deve conseguir encantar o povo, reencantá-lo, digamos assim, com Jesus Cristo, com as coisas de Deus. Mas também é muito importante um Papa que seja à altura, digamos, de um mundo atual, um mundo muito já avançado na questão da ciência, da racionalidade, da tecnologia, alguém que realmente possa dialogar e se sentir à vontade dentro desse novo mundo. Porque todo esse mundo tem que ser iluminado, segundo nós, católicos, deve ser iluminado pela sabedoria de Deus. E isto, um Papa deve ser o grande condutor disso, deve ser o primeiro que o faz, mas também o condutor que estimula a Igreja a fazê-lo. Eu acho que se o Papa conseguir levar a Igreja, de fato, a ser mais missionária, mais perto do povo e que olhe ao mundo com mais amor, digamos, e não com reservas e uma espécie de condenação do mundo, será um grande passo dado. Dom Cláudio, nós ainda estamos com o Mário Sérgio Cortella na linha. Cortella, como é que você vê esse papel do Papa nesse mundo que o Dom Cláudio está descrevendo aqui para a gente? E se você tiver alguma pergunta para ele, por favor, possa fazer também. É muito forte, muito forte, de fato, a importância de um Papa que seja capaz de lidar com algo que está no campo da Europa hoje, que é uma crise econômica expressiva, com o processo de migração que, de um lado, leva algumas pessoas que são, em grande maioria, também católicos a sair da Europa e, por outro lado, algumas pessoas do mundo, hoje que é o Oriente Médio, parte da África, a procurar emigrar para outras lugares. Acho que uma das grandes questões do próximo papado será o conjunto de migrações, por razões até de dependência e crise econômica que o nosso planeta passará. Nesse sentido, acho que haverá necessidade de um Papa que tenha um perfil muito mais ecumênico, isso é muito mais ampliado do que até foi o trabalho desenvolvido por tempo de ser feito. Afinal, nos três primeiros anos do papado, quase oito, ele acabou tendo uma série de arestas, atritos com outros grupos religiosos que hoje estão no cenário, especialmente o mundo islâmico, com toda a força que carrega. Por isso, eu até gostaria de ouvir Dom Cláudio Rums, com a clareza usual, em relação a como é que vê a temática do ecumenismo, isto é, de uma vida na percepção religiosa que não aparece exclusivamente como um dia, disse o Bento XVI, apenas sob a orientação da Igreja Católica, não só no cristianismo, mas no conjunto das religiões. Bom, certamente é muito importante o diálogo, porque o Conselho Vaticano II, nós estamos celebrando 50 anos, ele introduziu o diálogo com muita força dentro da Igreja. Hoje, o diálogo faz parte necessária da Igreja. O diálogo com o mundo como um todo, com a sociedade humana, com todo o seu pluralismo, mas também um diálogo muito especial com as religiões, um diálogo positivo, mais uma vez, não uma condenação ou uma reserva ou um separar, senão a busca, de fato, de caminhos em que as religiões também se ajudem mutuamente em entender a sua fé e na busca de iluminar também com a sabedoria de Deus a sociedade humana. Então, eu acho que isso é importante e, certamente, o novo Papa deverá aprofundar esse diálogo com o Islã, que cada vez mais está presente também no mundo ocidental. Antigamente não era tanto, hoje está muito presente no mundo ocidental. De todas as formas, ele está presente. Como também com o judaísmo, que, afinal de contas, são os nossos irmãos maiores, como dizia João Paulo II, o cristianismo nasceu nesse tronco que é o judaísmo. Então, nós precisamos, realmente, mas também com as outras religiões todas que têm algo a contribuir nessa caminhada. Então, um Papa que, de fato, seja muito aberto a isso, seria uma grande bênção de Deus. Eu agradeço a presença pelo telefone do comentarista do Jornal da Cultura, Mário Sérgio Cortella, mas a gente ainda continua aqui com o Dom Cláudio Hummes, nesta edição especial do Jornal da Cultura e nós vamos conversar um pouco mais a respeito dessa renúncia do Papa Bento XVI. Falando um pouquinho, Vila, a respeito da sua pergunta que você estava falando aqui, o Oscar de Castro comenta no Twitter que o próximo Papa pode voltar a ser pop. Veja a seguir as buscas pelo passageiro que caiu de um navio de turismo no Porto de Santos e mais a formação do conclave de cardeais para escolher o sucessor de Bento XVI. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho